Os FPS são um dos gêneros mais clássicos da história dos games E no Playstation isso não é diferente, né? Porque apesar de quando você ouve FPS você pensa ali, teclado e mouse, naquela combinação clássica ali Pra você jogar esse tipo de jogo, a gente sabe que com a evolução do Playstation Cada vez mais a gente tá tendo jogos excelentes de FPS nos consoles, né? Desde lá no Playstation 1 com Medal of Honor, até no Playstation 2 com Call of Duty E agora no Playstation 3 e no Playstation 4 com várias e várias franquias que acabaram surgindo Graças a evolução da tecnologia e a própria evolução dos controles, né? Que agora são muito mais facilitadores na hora de você jogar esse tipo de jogo E é isso que a gente vai trazer pra você aqui hoje na geração do Playstation 4 São os 5 melhores FPS do Playstation 4 O primeiro jogo da nossa lista é ele, Doom Se vocês aqui conhecem o canal sabem que eu já paguei muito pau pra Doom Sempre que eu tenho oportunidade eu pago mais pau ainda pra Doom Que é um jogo excelente, é um jogo maravilhoso Você tá prestes aí de sair a sequência, né? Doom Eternal Mas por enquanto vamos ficar aqui no Doom de 2016 mesmo Que é um jogo espetacular Tem uma campanha sensacional, uma das melhores campanhas aí Na minha opinião a melhor campanha de um jogo de FPS dos consoles da nova geração, cara E ele consegue fazer isso com uma funcionalidade muito boa, muito frenético Ele é muito diferente dos outros Não é mais aquilo de você ficar parado e ter que esperar o seu inimigo Botar a cabecinha pra fora e atirar, não Ele traz aquela freneticidade, aquele frenesi na verdade Que tinha lá no começo dos FPS, com o próprio Doom, né? Que é o jogo que ele se origina Então ele traz toda aquela movimentação, aquele negócio de você não poder ficar parado E traz isso com muito mais vontade, com muito mais precisão Com muito mais diversão, que é o ponto final aqui dos videogames, né cara? Então Doom de 2016 é um baita jogaço Gráficos maravilhosos, uma história bem legal, gameplay que eu não preciso nem falar Já paguei muito pau aqui pra ele, então com certeza ele tinha que estar aqui nessa lista Dos melhores jogos de FPS do Playstation 4 O segundo jogo da nossa lista é Titanfall 2 E esse é um daqueles jogos que quando você joga, você fica com a porra atrás da orelha e se pergunta Como que esse jogo não fez tanto sucesso? Porque a campanha dele, apesar de ser curta, tem umas 4, 5 horas Ela é espetacular, uma das melhores campanhas já feitas aí num jogo de FPS Ele consegue misturar vários elementos de puzzle e colocar várias novidades O negócio de você controlar o tempo Cara, é muito legal a campanha E o modo multiplayer também é uma das coisas mais divertidas que eu já joguei no mundo dos FPS O fato de você ter o próprio Titanfall, o Titan ali, né? Você poder chamar ele e ver ele caindo E você poder usar essa queda pra matar os outros inimigos Você poder entrar no Titan ou você poder deixar o Titan andando sozinho Enquanto você corre pelas paredes Vai lá, pula Agora tem esse novo Grappling Hook, né? Aquela corda que você joga e se pintura Então ele tem muita, muita opção pra você fazer Mapas muito divertidos E ainda uma novidade muito grande nesse mar de FPS que a gente tava tendo, né? A gente acabou tendo muito aí desde a geração do Playstation 3 E acabou ficando um negócio meio homogêneo, né? Todo mundo meio parecido E o Titanfall veio pra, né? Fazer um jogo completamente diferente Mas, infelizmente, não fez tanto sucesso Eu, sinceramente, não sei porquê Mas é um jogo maravilhoso É um jogo espetacular Jogue a campanha Porque só com ela já vale, cara O preço do jogo inteiro Porque ela é uma das coisas mais legais que eu já joguei aí na minha vida O terceiro jogo da nossa lista é do mesmo estilo do Doom Que é o Wolfenstein The New Order E esse também é um jogo que se baseia completamente na campanha E, de novo, ele é meio que um remake De um jogo clássico Que é o Wolfenstein lá Aquele clássico Wolfenstein 3D, né? Foi praticamente o primeiro FPS, né? Não foi tecnicamente o primeiro FPS Mas foi o mais famoso da época, né? Que você enfrentava Hitler no final Quem lembra aí? Hitler dentro de um robô E ele traz toda essa temática, né? De você enfrentar os nazistas Que são sempre, né? Os inimigos Ultimates aí do mundo, né? Todo mundo Se você tiver um nazista pra enfrentar Você já tá feliz Porque é uma coisa muito boa Você acabar com os nazistas E ele consegue trazer isso Além dessa história legal, né? Essa história completamente De você se sentir ultra poderoso E conseguir acabar, né? Com esses seres ultra malignos Que são os nazistas Você ainda se diverte demais Porque é uma história, né? Como se fosse uma... Um futuro paralelo, né? Um futuro alternativo Em que os nazistas ganharam a guerra Então você tem que ir lá E acabar com eles Com eles todos poderosos, né, cara? Então você consegue ter Toda essa... Esse sonho, né? Toda essa experiência E você se sentir ultra mega poderoso Com armas gigantes O som do jogo é muito bom O som dos tiros É muito satisfatório Assim, quando você atira Você consegue sentir o peso das armas E ele ainda tem um gameplay muito legal Uma história da hora Então é um FPS De primeira linha Com certeza Um dos melhores do Playstation 4 O quarto jogo na nossa lista Ele não tem campanha Mas ele é muito bom Que é o Rainbow Six Siege Sim, eu terei que colocar ele aqui Apesar dele ser só... Eu sou um cara que joga mais jogos de campanha Eu gosto mais do single player, tá? Mas o Rainbow Six Siege Precisa entrar aqui Porque ele, além de ser um fenômeno aí Dos esports, né, cara? É um jogo que a galera gosta muito de assistir E é divertido de assistir Porque ele tem realmente Um ponto muito forte em estratégia, né, cara? Os dois times realmente precisam ter Estratégias muito bem feitas ali Pra você poder ter o melhor aproveitamento do que o gameplay do jogo acaba te trazendo Então fica muito legal de você ver essa experiência E de jogar também é muito divertido, né? Porque ele não conta só com aquele negócio de você sair correndo e atirar em todo mundo Não, você tem que realmente pensar e entender como se você estivesse naquela situação real, né? Você tá ali indo enfrentar ou o pessoal que fez um sequestro lá dentro de uma casa Ou você é o sequestrador, né? Então você tem que sempre pensar do jeito diferente Em como você pode se prevalecer naquela situação, né? Ou sendo a polícia ou sendo ladrão Que é um dos jogos mais antigos, acho, da história do mundo Polícia e ladrão, né? Todo mundo brincou disso quando era criança E ele traz isso muito bem feito Com um gameplay muito legal e muito divertido aqui no Playstation 4 também E o quinto jogo da nossa lista é um jogo indie, mas é fenomenal Que se chama Super Hot E ele, meu amigo, é um jogo totalmente diferente Porque ele pega esse gameplay de FPS, né? De jogo de tino em primeira pessoa E ele traz uma novidade completamente sensacional Que acontece o quê? O mundo só se move enquanto você está se movendo, galera Então é isso aí Enquanto você estiver parado Você consegue olhar tudo o que tá acontecendo ao seu redor E nada se move Tá tudo se mexendo em câmera ultra, mega lenta E quando você anda, as coisas se movem Então tem todo um ponto de estratégia diferente que você tem que ter Imagina assim Você atira num lugar Se você parar, a bala fica parada Então pra bala andar, você precisa andar Então você precisa atirar, andar Pra você poder fazer com que você mate os seus inimigos Com que a bala acerte os seus inimigos E a mesma coisa Se o seu inimigo atira em você A bala que ele atirou só vai se mexer enquanto você estiver se mexendo também Então cria todo esse pensamento estratégico que você precisa ter Pra passar das missões que eles fazem Tem combate corpo a corpo Tem espada Tem shotgun Tem pistola E tem ainda um visual bem legal Bem diferente, né? Parece que você tá dentro de uma simulação assim, né? Bem legal E também tem a vantagem de ter o jogo aí pro Playstation VR, né, cara? Então é muito da hora você ter essa experiência Se você não teve Tente ter em algum lugar Mesmo que não seja com o VR Jogue o Superhot aí no Playstation 4, cara, que você vai se divertir demais É uma das melhores experiências de FPS que você tem Das melhores e mais diferentes que a gente tem aí no Playstation 4 Superhot Mas é isso aí, galera Essa aqui foi a lista com os 5 melhores FPS do Playstation 4 Mas eu quero lembrar vocês que essa lista é com a nossa opinião aqui da Joinville Games, tá? Então, se você tiver uma opinião diferente Deixe aí nos comentários a sua lista com os 5 melhores FPS do Playstation 4 Que a gente quer saber também a opinião de vocês, beleza? Mais do mais é isso aí, pessoal Por favor, não esqueça de deixar aquele joinha maroto com a gente aqui na divulgação Não esqueça aí de se inscrever no canal E acompanhar todo o conteúdo que a gente posta por aqui E também de seguir as nossas redes sociais Pra você não perder nada que a gente posta nelas, beleza? Então é isso aí, pessoal Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... E também...